Música 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 Só tem hoje, não tem jogo de volta, só tem hoje. Música 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 Então vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Eu sempre começo assim porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente acordou respirando, tendo a oportunidade de fazer o que a gente ama, estando empregado, tendo a oportunidade de disputar uma grande competição. Vamos fazer o nosso melhor. Só tem hoje. Não tem jogo de volta. Só tem hoje. É mata-mata. Nós temos que matar os caras dentro de casa. Tem intensidade nos caras, meu irmão. Dê o seu melhor. Não deu? Tem outro pra entrar, meu irmão. Então faz o seu melhor que a gente vai sair daqui classificado em nome de Jesus. Vambora? Vambora! Pai, Vosso, Cade do Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós os vós e venha. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Rupa o nosso caras de Israel, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdamos aqueles que são ofendidos. Que não deixe a excretação, mas que vai no mal. Amém. Abre a Maria cheia de graça e do seu corpo. Bendita o nosso nome da minha fé. Bendita o nosso nome do Vosso, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Nos esses rios nos pecadores. Aione a Nossa Morte é mede. O Podô, Podô, Podô. O Podô, 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 Podô! E são hurdles que elas sejam. Lamente. Valeu! Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. 1, 2, 3, topo, 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 topo! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é isso? 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 O que é isso?